Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo Hoje é dia 12 de 8 de 2020, agora são 10h40 Estamos indo ali fazer uma remoção no quilômetro 783 A gente saiu do 756 da BR365 E aparentemente parece ser acidente, não sei Veio aqui no papel, aqui no laudo, acidente, colisão Não veio como pane mecânica Então a gente está indo lá fazer essa remoção E chegando lá a gente vê o que é Às vezes pode ser que bateu numa pedra ou um pneu e furou um radiador Aí a seguradora manda como acidente Mas é isso aí Então vamos fazer essa remoção aí Estamos a bordo aí do Deliver, aquele que eu trabalhava Ontem eu fui para Araxá, não gravei porque não tinha assim Novidade Ultimamente estou com tantos vídeos pessoal Bastante vídeo Que, pô, já tinha acho que umas duas semanas que eu não gravava vídeo Porque tem muito vídeo e os poucos serviços que está saindo Está saindo muito pouco mesmo Os poucos serviços que está saindo Não é assim nada de novidade Semana passada eu gravei aí a remoção que vocês puderam ver Do capotamento do Ford Ka No vermelho Eu e o Jason E... E só Depois não teve assim Vídeo nenhum Esse de Araxá era um problema numa bomba Do... Do gol Um gol novo Levei para lá Poderia gravar a estrada Mas assim Eu vejo que Tem muita gente que gosta de assistir os vídeos da estrada Mas muitos também gostam de emoção Entendeu? Gostam daquele vídeo que Sabe? Resumindo O pessoal gosta de ver a desgraça Desculpa o termo, né? Mas é a verdade O pessoal gosta Vídeo que tem Pô Vários vídeos legais aí no caminhão grande Tem poucas visualizações Mas agora capotamento É... Serviço Sabe? O pessoal gosta de ver Então Eu estou gravando pouco Mas na hora que os vídeos começarem a cair Eu vou começar a gravar qualquer coisa Então é isso aí Aqui vai ser o pedágio Né? Estou tendo até o desvio aí Aqui que disse que vai ser um pedágio aí Pertinho de Tuiutapa Quem vai sentir de São Simão É... Só assim para a rodovia É... Ser um pouquinho melhor, né? Reduzir aqui Infelizmente é só assim Porque Se esperar aí Do DENIT É... Do governo federal Do governo estadual Esquece Aí Pedágio aí Logo logo aí vai estar Cobrando no 12 Vixe, está vendo um caminhãozão ali Ultrapassando todo mundo Olha a cagada que o cara vai fazer Olha lá Olha aí Olha aí Mas é um sem noção E olha que é da cidade aqui, hein? Não vou falar a empresa que é Para não queimar o cara Mas você viu A faixa aqui é proibido ultrapassar É até aqui só E o cara está quase lá na curva Lá ultrapassando É por causa de uma porcaria dessa Que Acontece as As cagadas aí, né? Desculpa aí o termo Então é isso aí Vamos nessa aí Ligar o pilotão aqui Já já a gente volta aí Ligar o pilotão aqui Foi uma pequena batidinha de leve Nada grave E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Tira aqui e depois eu amarro. Ele é melhor que o rapaz fechou. Aí só quem tá vindo tá liberado. Quem tá vindo de lá pra cá não tá. O carro não tá tirando fino aqui. Vamos acelerar. Não dá sinal? Vamos tentando. É. Me segue no Instagram. Turcão do guincho. Lá eu posto dia a dia, stores e em breve terá sorteios. Valeu. Vamos lá. Vamos lá. Aqui no vídeo. O que que aconteceu? É. A rodovia ela tá parando. É. Um lado e abre pro outro lado. E assim vai. Aí o que que acontece? O. O. O rapaz. O senhor tava vindo. O trânsito abriu. Aí você vira pela contramão né. E vai. Ele está. Essa rodovia 365. Se você não tá acompanhando aí nos vídeos e. Na. Nossas viagens. É. Ele está. Ele está. Pedagiando ela. Então ele está mexendo. Esse trecho aqui era horrível. Não daria nem. Não tinha nem como você ficar passando por aqui antigamente. O tanto que quicava. Ainda mais o caminhão vazio. Então. É. Eles estão mexendo nela. E lá. Nesse. De Ituiutaba. É. Do Trevão até São Simão. É. Pista simples. Né. O 365. Pista simples. Então tem que ficar. É diferente aqui né. Aqui por exemplo. Se você for mexer nessa faixa. Esse lado aqui o trânsito fica mais lento. Mas libera. Passa uma faixa de cá. E a de lá. Não tem nada a ver. Porque é duplicado. Então liberou a faixa. Para o senhor ir. Ele foi. Aí jogou para a contramão. Ele foi também. Aí depois lá na frente. Ela abriu. E o pessoal. Foi ultrapassar os caminhões. Certo. Ele foi também. Ultrapassar. E um carro. Do nada. Deu acerto. E já entrou na frente dele. Ele se assustou. Né. Meio que freou. Para ele não bater no carro. Ele meio que jogou para o lado. Nessa que ele jogou para o lado. O. O caminhão. Não sei. Se alguém fechou ele também. É. Ou o cara viu o barulho de freada. Pisou no freio. Pisou no freio. E o carro. É leve. Não segurou. Aí ele bateu. De quina. No para-choque. Não foi nem no meio. Porque se vocês verem no vídeo aí. O. A Space Fox. Ela está afundada bem no meio. Então foi a quina do. Do para-choque que pegou. Ele pegou meio que. É. De lado. Né. Aí. O caminhoneiro foi embora. Ele. Ele viu o barulho. E. Falou. Vou tirar daqui. Porque. É um local de risco. E tocou até. Não deu. Nem um quilômetro. Até ali. É. Lá está funcionando normal. Né. O carro está funcionando normal. Está só com barulho. E está sem água. Então para andar por. Para. Só para dar partida. Para andar por. Ainda vai. Agora não pode resquentar o motor. Aí. Ele solicitou o guincho. É. Porém. O que que aconteceu. A seguradora. Na verdade. Não é nem uma seguradora. É uma. É. Associação. Associação. Ela. Que que ela fez. Ela. Simplesmente. Pegou. O. E jogou o caminhão. O carro. O dele. Para. Para Ituiutaba. Para mexer lá. Aí o carro. Cheguei. Falei. Oi. Bom dia. Seu carro. E tal. Ele. Não. Não. Vou para Uberlândia. Eu moro lá. Beleza. A gente foi tentando. A gente foi tentando conversar. Olha o meu tio. Só espaço aí. Tem espaço há um tempão. E é lá de Ituiutaba. É. Então a gente vai levar o carro seu. Para Ituiutaba. Para mexer lá. E tal. Aí ele. Não. Não. Mora lá no Uberlândia. E vai daqui. Vai dali. Vai lá. Então vamos ligar a seguradora. Liguei para minha base. Liguei para minha base. Não. A gente está sabendo. Só que vai para vir para cá. E vai naquela. Vai naquela. E o sinal é ruim de telefone lá. E eu fui tocando o caminhão. Fui tocando. E fui andando até. Até Ituiutaba. Aí lá deu sinal. A gente encostou num posto. Nessa brincadeira foi uma hora e meia parado. A gente. Isso mesmo. Uma hora e meia. Aqui ó. A gente saiu lá de Ituiutaba. Já era. É isso aí lá. Já era mais meia dia. Já era mais meia dia um pouquinho. Porque ó. Agora são 3h37. Estou voltando. Então. É. Foi uma correria brava. 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 Aí eu. Gravei assim somente o embarque. O senhor. Como é que é o nome dele? Seu José. Seu José. Vou mandar um abraço pra ele. Um cara muito gente boa. Muito gente boa. É. A gente foi conversando. Lembrando. Todo mundo de máscara. Porque tem um. Tem um pessoal que critica. Tem um vídeo dos passados aí. Da D20. Uma pessoa. As vezes eu. Não vou nem. Falar nada. Porque as vezes o cara é. É inscrito do canal. É. Ó. Quer tirar um racha meu tio. No 1114. Ele. Eu. Com uma cara assim. Meio que. Mas olha. Tô mantendo aqui a velocidade. Eu. Não tô implicando ele não. E ele vai me fechando. Vai embora. Pode ir. Vai com Deus. Então. No vídeo. Um rapaz que trabalha lá. Ele pegou o serviço. Ele. Eu. Concordo que ele deveria. Ter pegado mais detalhes. Ele não falou pra mim. Que era. Roda quebrada. É. Não falou nada. Um rapaz. O outro. Falou assim. Ah Tucão. Por que que você. Não colou. Não levou patins. Eu não sabia que era roda quebrada. Como é que eu vou levar um. Aquele trambolho. Não tem como. E outra. Na terra. Como é que você põe um patins? Segundo. Uma D20. Pesada. Como é que você põe um patins? Então. É. Não tem como. Então. Ele errou. Ele deveria ter pegado mais detalhes. É como eu sempre falei pra eles. Pessoal. Vocês vai pegar o serviço. É. Pega o serviço. Ainda mais quando tá longe. Quando tá dentro da cidade. Mesmo assim. Tem que pegar. Mas. Tá longe. Tem que saber o detalhe. O que aconteceu. Ah. Que caiu o pivô da roda. Ah. Então. Já é diferente. Né. Ah. Não. É. A caminhonete aqui deu um probleminha. E. Enfim. Powering mecânica. Aí tudo. Aí é outra coisa. Ah. Não. Eu se dentei. Um capotamento. Já aconteceu daí. Um capotamento. De chegar. Passa um serviço pra mim. O Voyage. Chegou lá. É um capotamento. O carro tá. Todo retorcido. No meio de árvore. No meio de duas árvores. Olha como é que você tira o carro daquele. Com. Um serviço de cem reais. Né. O cara passou. Não. Quanto que é. Cem reais. Aí você chega lá. Fala. Não meu amigo. Mas aqui eu vou ter que. Né. Vou gastar mais tempo. Vou ter que fazer isso. Fazer aquilo. É uns duzentos e cinquenta reais de serviço. O cara vai me xingar tudo. Fala. Não. Aí me falaram que era cem. Então. É difícil. Então você tem que pegar o serviço detalhado. O que aconteceu. E assim vai. Então o rapaz. Ele achou ruim. Então imagina. Você tá com a D20 quebrada no meio de um mato. Tá um senhor de idade. Tá o outro rapaz. O outro. É. É. Dono da caminhonete. E tá o filho dele pequeno de uns nove anos. Você vai fazer o que? Você vai pegar. Vai jogar todos eles lá na D20. Um senhor de idade. Criança. Entendeu. É isso que eu. Que o pessoal tem que entender. Foi dois aqui comigo. Mas foi um senhor de idade. Com a máscara do outro lado. Eu de máscara e o rapazinho. Criança. Então pessoal. Sem mimimi né. Vamos. É. É. Lógico que. A gente tá numa. Numa época que. Tá difícil. Aqui na região. Aumentou demais os casos. Né. Você vê. Quem me acompanha no Instagram. Até uns dias pra trás aí. Via que eu ia pra academia. É. Não tava assim. As coisas tava mais liberadas. Agora começou já aparecer bastante óbidos. Aqui na cidade. É. Vários casos. Então. É. É. Tá aumentando. E. Esperamos que Deus nos abençoe aí. E. Que chegue logo essa vacina né. E. Que a gente tome essa vacina. E. Acaba com essa. Bagunça aí. Com essa. Com esse. 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 Vírus do mal né. E. Outra coisa. Pessoal. Não adianta mandar mensagem pra mim. No Instagram. Dúvidas. Que caminhão que você vai comprar. E. Esse caminhão tal. Você acha que eu devo comprar. Pessoal. Eu não sou consultor. Não sou consultor. É. Nunca trabalhei em concessionária. Enfim. É uma coisa que as vezes a pessoa não entende. A pessoa vai lá. Joga no Youtube. Guincho. Aí vê um vídeo meu. Um vídeo meu só. O cara nem conhece os vídeos. Porque a pessoa faz pergunta. Que tá nos vídeos. Então você vê que a pessoa. Começou a acompanhar agora. E começa a fazer pergunta. De comprar caminhão. E. Se vale a pena. Se ele desmancha a casa dele. E vende todo o terreno. Pra pagar. Enfim. Não tem como. Como é. Eu não posso responder vocês. Outros aí. Tem várias dúvidas aí. Deixa eu ultrapassar esse tio aqui. Porque. Ele me passou. Agora ele tá mais devagar. Aí eu passo ele. Eu acho que ele dá uma pisada. Tipo. É aquele tipo de gente que não gosta de ficar pra trás né. Eu conheço muita gente assim. Aí eu vou ultrapassar aqui na acelerada. E. Depois eu volto na velocidade normal. Então. Não tem como né pessoal. E outra coisa. Não adianta ficar mandando e-mail pra mim. Pra me arrumar emprego. Pra mim. Isso aqui na minha. Aqui na oficina que eu trabalho. Tá precisando. Pessoal tá difícil. Tá difícil. Já falei em vários vídeos. Eu não sou patrão. Eu sou funcionário. Não tem como eu ficar arrumando emprego. Pra todo mundo. Bem que eu gostaria. Vocês veem o tanto de coisa que eu faço. Vocês veem. Eu falo nos vídeos. Pra quem é empresário e tem. E tá. Por isso aparece. Já peguei umas épocas pra trás aí. Muita gente mandou e-mail pra mim. Eu fiz vídeo falando. Ó. Você tá precisando de motorista da cidade tal. Tem o fulano. Enfim. Eu faço as coisas. Mas eu também não sou Deus né pessoal. Eu gostaria de ajudar. Você acha que. Você acha que. É fácil. Você. É. Ter criança pequena em casa. Né. Você tá passando necessidade. E não tem emprego. É difícil demais. Muito difícil. Ainda mais nessa época. Só que. Aqui onde eu trabalho. O serviço caiu tanto. Ultimamente. Caiu 60%. E 60%. Isso porque. Ontem eu fui pra Araxá. E eu fui conversando com o filho do meu patrão. Que ele foi no táxi. Então a gente veio. Trocando ideia. Ele me falou. Que. 60%. Caiu. 60%. Nos guinchos. E 50%. E. E. 70%. Na oficina. Né. Porque lá. Todo mundo aí. Que me acompanha. Sabe que lá também. Oficina mecânica. Funilaria. Alinhamento. Enfim. Caiu 70%. E lá nós somos em. Quantos? 17. 18. Então tá feio. Então ele tá correndo um risco. Até de me mandar embora. Como qualquer um. Entendeu? E aí eu te pergunto. Se te. Ele já me perguntou. Tocão. E se te mandar embora. O que que você vai fazer? Vou caçar o do serviço. Na área de guincho. Aqui. É difícil. Porque aqui não tem outra empresa. Aqui tem outras empresas. Mas são empresas pequenas. Que tem dois motoristas. É. O salário é legal. Né. É. Não tem tanta enjoeira. É um pessoal assim. Tranquilo. Você fica com o caminhão em casa. É. O salário é. 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 Até aceitável. Né. E. Os caras tá lá. Os caras não querem sair. Então os caras não saem. Aí o que que eu vou fazer? Se eu sair fora. Eu vou. Caçar outro serviço. Aí eu vou. Vou pra carreta. É. 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 Canavieiro. Mexer com usina. Eu não gosto de usina. Todo mundo aí sabe. Eu detesto usina. Mas o salário é bom. Né. Salário e usina aqui na região. Aqui é bom. É bom. Você tem a sua folga normal. Você chega em casa. Não tem aquela preocupação. Ah. Meu Deus do céu. Será que vai me ligar e tal? Aí você tá no mercado. Aí te liga. E você tem que às vezes largar tudo. Então essa é a vida do guincheiro. Até agora o cara que trabalha. Que nem quem mora em cidade grande. Que tem o horário certo. O cara trabalha 12 horas por dia. E chega em casa e não faz mais nada. Aí é bom. Mas aqui a gente não é assim. A gente fica no plantão direto. Eu folgo a cada 15 dias na quinta-feira. Então a cada 15 dias na quinta-feira eu tenho folgo o dia inteiro em casa. E uma vez por semana o final de semana. Uma vez. E é no começo do mês. Então o primeiro final de semana do mês é minha folga. Então eu fico sábado e domingo em casa. Então não é fácil. Então é isso aí pessoal. O vídeo deve estar grande demais. Trocamos aí algumas ideias. E... Tamo junto. Então eu espero que você tenha... Que tenha esclarecido para vocês aí. Forte abraço. Lembrando hoje é dia 12 do 8. É... Quando você estiver vendo esse vídeo. É... Certeza. Que meu filhinho já nasceu. Se Deus permitir. É previsão até o dia 21. Esse vídeo vai ser bem depois da 21. Mas aí a galera do Instagram. Já vai estar ligado. Então me segue lá também. E se você está pensando em plataforma. É... Procura lá o pessoal da... Atlas Implementos. Diz que você é inscrito no canal. Você vai ter um baita desconto. Duas pessoas aí. Comprou a plataforma lá com. Falando que era inscrito no canal. Ganhou um descontão que eu vou te falar viu. Desconto bom. Bom. Então é isso aí. Tamo junto. E... Segue lá também a nossa página do... Do Instagram. E o Instagram da Atlas. Nosso dizimista. Como diz o Nene. Quando tem algum patrocínio. O Nene fala que é o dizimista. Tamo junto pessoal. Valeu.